Quando o senhor ex-presidente ficou a par que esse imóvel havia sido adquirido pelo senhor Glau Costa Marques? Eu fiquei a par quando foi feito o contrato com a dona Marisa. Quando veio a proposta de alugar, disseram que o Glau tinha comprado o apartamento e o Glau estava disposto a alugar. Quando lhe informaram isso, o senhor relacionou o senhor Glau com o senhor Bunlai, ao parentesco? Não, eu sei que eles são parentes, mas não tinha nenhuma relação. O senhor chegou a conversar com o senhor Glau Costa Marques a respeito desse contrato, dessa alocação? Não, não, não. E o senhor ex-presidente mencionou então essa alocação em fevereiro de 2011, esse contrato entre o senhor Glau e a senhora, a sua esposa. O senhor ex-presidente, salvo engano, me disse que não participou dessa negociação e dessa celebração. Não, não participei. Tá certo. O senhor ex-presidente sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Deixa eu lhe dizer uma coisa, doutor Moro. Eu já disse em outro depoimento. Eu casei em 1974. Em 1975 eu virei presidente do sindicato. E aí eu comecei a viajar muito o Brasil. Eu odiava saber que uma mulher tinha que levantar todo dia e pedir 10 reais para o marido para ir na feira para eu comprar alguma coisa. Então eu abri, em outubro de 1975, uma conta conjunta com a dona Marisa, para deixar a dona Marisa administrar as questões da casa. Eu penso que eu fiquei próximo de 30 anos sem assinar um cheque na minha vida, porque a dona Marisa, primeiro, era muito séria no trato de dinheiro. Era muito econômico, eu nunca tive medo de deixar um cartão de crédito com ela, porque eu tinha consciência que a dona Marisa não gastaria nada que fosse essencial. E a dona Marisa ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e acertar aluguel, condomínio, IPTU e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. Então o senhor ex-presidente não tem conhecimento de como era feito esses pagamentos? Não, pagava no banco, pagava, sabe, eu não tenho noção como era feito, mas devia ter pagado no banco. O senhor Glauco, da Costa Marques, foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlay. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda, que a dona Marisa mandava para o procurador, o pagamento do aluguel. Então, para mim, nunca chegou. Chegou, acho que a dona Marisa já estava doente, chegou uma carta para mim, uma carta em nome da dona Marisa, pedindo para que o pagamento fosse efetuado no Banco do Brasil. Mesmo nessa carta, não se fala de atraso, não se queixa de atraso. Então, para mim, estava tudo normal, a não ser que alguém falou para o seu Glauco, olha, você não precisa receber o aluguel que o Papa vai pagar, porque não tem outra explicação. Mas alguém falou isso? Não, não sei. Estou insinuando aqui. O senhor ex-presidente tem os comprovantes de pagamento desse aluguel entre esse período de 2011 e a final de 2015? Deve ter, querido. Deve ter. O senhor ex-presidente apresentou isso aos seus advogados? Eu, se for mexer na arca do baú que está lá em casa, eu posso achar esse documento.